Se liga nessa onda, há Bimas na voz e hoje eu vim trazer pra vocês um pouco sobre essa escova de dois lados, uma escova muito boa, uma escova da hora que você consegue alcançar um resultado rápido. Assista esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai curtir. Se liga hein, vamos lá! Abimas, eu consigo fazer o processo de Waves sem ter uma escova própria e uma escova específica para o processo de Waves? Não sei. Você consegue com a escova de lavar roupa. Eu tenho um cliente que vem aqui na barbearia e ele me falou que começou o seu processo com a escova de lavar roupa. Ele utiliza esse método até hoje, porém eu não recomendo. Por quê? Porque ele mesmo me fala que é desconfortável, ele sente um desconforto ali na hora que está passando a escova, ele fala que machuca, fala que não consegue desenvolver as Waves tão rápido. E por isso eu recomendo você ter uma escova própria que você vai alcançar um resultado mais rápido e você não vai sentir esse incômodo na hora de escovar o seu cabelo. E o que é mais interessante nessa escova é que ela vem com dois lados, o lado soft e o lado hard, né? E você consegue ali, você não sente aquele desconforto. Para vocês terem uma ideia, eu tenho essa escova desde o início do meu processo, ela está inteira, dura bastante e não é caro, cabe no bolso. Você vai pagar um valor ali, um preço de duas escovas em uma, mas compensa, dura. Eu tenho essa escova aqui há dois anos e ela supre todas as minhas necessidades para as minhas waves. Qual é a função do lado hard? O lado hard é recomendado você fazer a escovação após cinco minutos do pente fino. Depois disso você pode escovar com o lado hard que ele vai desenvolver, vai projetar o seu cabelo para frente e vai dar aquele formato mais arredondado no formato da sua cabeça. Já o lado soft tem a função totalmente diferente do lado hard. O lado soft é recomendado você fazer a aplicação após fazer a escovação com o lado hard. O lado soft vai diminuir o volume do seu cabelo, ele vai desenvolver, vai diminuir, vai reduzir para ficar com o cabelo mais baixo e reduzir um pouco do frizz. E também ele vai dar aquela característica de ondulado, sabe? Ele é o principal que você tem que fazer a escovação. Esses dois lados aqui, eu me adaptei assim. Desde quando eu comecei o processo eu utilizo esse método e dá super certo para mim. E se você utilizar também eu tenho certeza que vai dar certo para você. Recapitulando rapaziada, eu recomendo você aplicar o pente fino no período de cinco a dez minutos. Logo após você pega seu lado hard e aplica no tempo de vinte a trinta minutos. Porque assim você vai fazer aquela junção do pente fino com o lado hard e vai preparar o seu cabelo para receber o lado soft. E após isso você aplica o lado soft no período de trinta minutos também. Aplica o plástico bag, pomada ou um óleo de coco. Após isso você vai colocar sua duregue e quando você for escovar novamente suas waves, você vai notar que elas vão estar em uma aparência mais diferente. Ela vai estar mais da hora, vai estar mais alinhada. Por quê? Porque o processo foi feito corretamente. É um processo simples, mas complexo ao mesmo tempo. E não tem segredo, essa é a receita para você obter umas waves de qualidade. Mas é isso rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado, espero que realmente vocês tenham curtido. E se você quer saber mais sobre essa escova aqui, quiser fazer a aquisição de uma, chama a gente lá no Instagram. Arroba abimas360 ou abimazê, que é um outro Instagram meu que eu tenho. Que eu posto algumas coisas aqui da barbearia, alguns cortes do dia a dia aqui lá nos stories. E eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo lá também. E eu posto algumas dicas que ajudam bastante também. E se você gostou mesmo do vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar meu sininho, tá? Porque assim vocês ajudam o abimas, o abimas ajuda vocês. Você recebe o nosso conteúdo semanal, waves, duregues, corte masculino, de ouro na referência e muito mais, tá? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, o abimas fica por aqui e até mais. Fui! 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 Fui!